Fala pessoal, tudo bem? Essa aqui é a Puma Kim, tá vendo? Então, essa Puma vamos fazer um trabalho muito bacana nela. Observe que ela tá com pouco... Pouco gasto anel solado, tá bem pouco gasto. Olha só. A textura do antiderrapante desse Salsight tá bem, olha só, nova. Posso dizer que tá nova, pouco uso. Tá vendo? Desgaste tá bem pouquinho. E nós vamos fazer uma modificação nessa chuteira. Vocês já viram eu fazendo esse tipo de modificação em outro tipo de chuteira. Mas essa vocês vão ver agora. Clete pediu pra que eu diminuísse essa chuteira pra 41. Vamos ver a numeração dela aqui. Vamos lá. Brasil 43, pra quem não viu, tá aí, ó. Brasil 43, aqui, ó. Aqui em cima aqui, Brasil 43. E nós vamos mudar essa chuteira pra 41. E agora, vamos lá. Quer aprender comigo? Quer ver como é que faz? É só você acompanhar que vocês vão ver todo passo a passo. Quer ver o sapateiro metendo a mão na massa? Ou melhor, na chuteira? Vocês vão ver agora. Então acompanhe que eu vou filmar aqui passo a passo pra vocês verem. Beleza? Vamos lá. Acompanhe comigo. A primeira coisa que devemos fazer é colocar uma forma aqui dentro, ó. Vou jogar uma forma 41, porque o cliente pediu pra reduzir 41. Então, olha só como ficou aqui folgado, ó. Ó, isso aqui tá uma folga. Ou seja, o pé dele era isso aqui, mas ela fica sambando, ó. A chuteira fica sambando no pé do cliente. Porque ele calça 41 e aqui é 43. Então vamos reduzir isso aqui. Agora eu preciso tirar esse solado. Lembre-se que essa chuteira tem um entrissola. Olha só o entrissola. Essa é a parte branca que vocês estão vendo, ó. Isso aqui é EVA, tá? Um EVA muito bom. Olha só. Muito bom. É um entrissola. Como ele pediu que essa chuteira fosse só site, eu não vou tirar esse entrissola todo, não. Eu vou ter que deixar um pouco desse entrissola, nem que seja na parte interna, porque eu quero que isso aqui fique macio. Assim como essa é. Então, em vez de eu tirar isso aqui tudo, eu vou tirar a parte preta, a sola, e o entrissola eu vou deixar. O que é que eu vou fazer depois? Eu vou arrampar aqui, vou lixar essa lateral, pro novo solado se encaixar direitinho. E aqui por dentro eu vou deixar o EVA pra dar uma... pra ficar macio, pra ficar antipacto isso aqui. O conforto vai ficar bem melhor, pode ter certeza disso. Como ela não tem EVA até a frente, ela é só até aqui assim, ó. Eu vou abrir pra vocês verem. Observe como é que é. Eu vou esquentar aqui, ó. Aqui é mão na massa, você vê todo o processo. Aqui é couro, tá, pessoal? Esse cabedou aqui é todo de couro, então eu não corro risco de, sei lá, de acontecer algo. Não, porque aqui é material bom. Então eu vou esquentar isso aqui, que eu vou descolar, solado. Que é pra vocês verem como é que funciona, como é que é esse entrissola aí por baixo, beleza? Vou aquecer aqui pra descolar. Ó, aqui agora eu vou abrir, ó. Já esquentei ela, aqueci ela. Agora eu tô tentando abrir aqui, ó. Ó, e ela quente, já desprende melhor a sola. Tá? A cola já fica bem. Vou tentar abrir aqui, ó. Até chegar na parte de baixo, que essa parte embaixo aqui, geralmente, a fábrica não coloca cola. Então a gente chegando aqui na parte embaixo aqui, fica melhor de abrir. Aqui é assim, ó. Ó, você vê que aqui tá sem quase pouca cola aqui. Ó. Vamos tentar abrir isso aqui o máximo que a gente puder. Vamos lá. Não consegui chegar na parte de baixo ainda não. Mas assim que eu chegar ali, vocês vão ver que tem bem pouquinho cola. E aí fica fácil de abrir. Aí, ó. Ó, aqui embaixo, ó. Tá vendo? Não tem quase cola, ó. Porque realmente a fábrica, ó, aqui fica fácil de puxar, ó. Já sai, ó. Facilidade. Observe. Que aqui embaixo a fábrica de fato não coloca cola. Olha lá. Olha o buraco lá embaixo, ó. Eles não colocam cola aqui nesse centro. É só nas laterais. Observe. A lateral tá, ó, tá dura pra puxar porque tem cola. Mas se você abrir a lateral aqui, ó. Você consegue lá embaixo, ó. Você vê que tá tudo sem cola, ó. Então, às vezes, quando você compra um tênis, uma chuteira. Às vezes, né? Na maioria das vezes é tênis. Você anda, você sente um barulho. Bloca um barulho fofo. É porque essas partes aqui, ó. Elas se movem aqui dentro. Porque eles não colam. De fato, eles não colam essa parte interna do... Da palmilha e solado, tá? Até pela diferença de papelão e borracha. E como eles usam cola PVC, aí não fica legal aqui. A cola não adere. Então, eles preferem nem colocar. Olha só. O EVA, onde eu falei, ó. Ele começa aqui, ó. Ó. Então, o EVA começa mais ou menos aqui assim, ó. Ou melhor, aqui, ó. O EVA começa... Aqui, ó. Ele começa daqui pra cá. Tá vendo? Ó. Mostrando assim que vocês conseguem ver melhor. Não, aqui. Ó, esse EVA branco. Ó. Ele começa... Então, tem pessoas que acham que ele vem até aqui, ó. Não, não vem. Ele começa daqui. Que é dessa parte que tá arriscada aqui. Pra trás. Beleza? Eu vou tentar tirar... Descolar ele aqui assim, ó. Eu não quero que ele pegue o EVA. Porque esse EVA não vai... Eu não vou tirar esse EVA todo. Isso. Tem que tirar assim, ó. Tira só a sola. Ó. Tira a sola. E o EVA fica. Esse EVA eu vou lixar as laterais. Afinar aqui bem as laterais pra ficar retinho. Pra fazer o encaixe de novo solado. E a parte aqui de dentro. Essa parte aqui. Esse miolo aqui de dentro. Eu vou só abaixar um pouquinho. Mas não vou tirar todo. Porque eu quero que ele se encaixe bem. É... No novo solado que eu vou colocar. Tá bom? Esse aqui eu descarto. E agora nós vamos trabalhar nisso aqui. Agora eu vou abrir isso aqui, ó. Tentar abrir aqui. Que é pra liberar a palmilha. Porque a redução é feita na palmilha, tá? A redução aqui vai ser feita na palmilha. Tem que tentar abrir isso aqui, ó. Ó. Descolar isso aqui. Ó. Aqui que a gente vai ter que abrir. Pra quando a gente for colar, a gente vai ter que esticar. Então até aqui tá bom. Lembrando que toda vez que o cliente manda a gente diminuir o tamanho, geralmente eles não... Às vezes... Em alguns detalhes, em alguns clientes específicos, eles falam. Osmar, eu quero que você diminua o tamanho, mas não pode alterar em nada na largura. A largura tá ótima. Meu pé é menor, mas em compensação é gordinho. Quando é assim tudo bem, mas quando não é... Olha aqui a diferença. Olha a diferença aqui. Deixa eu botar até assim pra você ver. Ó essa palmilha. Olha só. Olha onde é que a forma tá. 41. Forma 41. E olha aqui quanto passou. Ou seja, isso aqui é um 43 bem grande. Ó. Ó. Então eu posso marcar aqui, ó. Na forma, tá? Porque eu sei que eu vou ter que cortar aqui. Tá? Olha aqui. Então vou até tirar a forma pra vocês verem. Nós fazemos a medida assim. Ó. Encostei a forma aqui certinho no calcanhar. Forma 41. Ajustei. Passo a caneta centralizada, ó. Centraliza a palmilha na forma. Faço um risco aqui. Como a minha forma é 41, que a gente pediu pra deixar 41. Então vocês observam que não vai ser cortado só. Ó, não vai ser eliminado só aqui, ó. Não é simplesmente dar um corte aqui e diminuir o tamanho. Não pode. Vai ter que ser na lateral também. Porque aí nós conseguimos ajustar o tamanho de verdade. 41. Tanto o bico, como essas laterais aqui, ó. Tá? Esse bico lateral aqui, ó. Essa parte frontal lateral também vai ter que ser ajustado. Tá? Quando a chuteira, ela tem alguns detalhes no fundo, ou tem que diminuir muito, a gente também tem que tirar um pouco aqui. Porque senão vai ficar muito, muito... O bico muito curtinho, quando dá pra diminuir muito assim. Mas nesse caso aqui, deu pra diminuir. A gente já avaliou, viu que dá pra diminuir, não vai ficar tão diferente. A gente vai fazer redução pela frente e vai ficar muito bom. Vou cortar aqui pra vocês entenderem como é que funciona. Agora, nós vamos cortar seguindo a linha aqui indicada pela forma. É claro que eu não vou cortar exatamente na parte azul. Eu vou dar uma sobrinha só pra... Por segurança. Porque eu ainda vou passar na lixadeira ali pra poder ficar certinho. Prontinho. Agora, nós vamos dar uma lixadinha aqui, tá? Aqui eu dou uma lixadinha só pra tirar as esquinas, tá? Pronto. Eu vou deixar aqui, ó. Nesse tamanho aqui. Tá ótimo. Aqui é a parte do cabedal. Então, eu vou passar na máquina aqui, ó. Pra prender o forro no cabedal, tá? Que ele fica um pouquinho solto. Pra ter uma melhor fixação aqui, eu vou prender aqui, ó. Ó, o forro no cabedal. Que é pra poder esticar melhor. Tendo certeza que ele não vai soltar. Fazer um retrocessozinho aqui. Pronto. Agora, eu vou colocar a forma aqui dentro. E já vou comparar aqui o tamanho. Olha só. Encaixou certinho aqui o tamanho. Ó, a forma. Belezinha. Com um pouquinho de folga de todos os lados, ó. Tanto lateral como frente. Tem um pouquinho de folga. Essa folga, bem pouquinho, ela é necessária. Tá? Pra não ficar uma coisa muito justa. Agora, eu só vou aqui passar cola forte. Adesivo de contato aqui, ó. Aplicar cola forte aqui. Pra gente poder fazer colagem do cabedal. Certo? Pronto, galera. O tempo de secar já foi. Já posso fazer a colagem. Eu botei um preguinho aqui só pra palmilha não sair do lugar, tá? Pra já ficar, ó. Ó, no lugar certinho. Então, agora, primeiro, eu vou dar uma esticada no bico aqui. Pra chegar na numeração da palmilha, ó. Então, aqui. Que é o primeiro. Ó, já deu uma esticadinha. Pra ficar na conta certa, tá? Baseada aqui na forma, na verdade. Não é nem na palmilha. É na forma. Dá uma esticadinha aqui também. Ó. Prontinho. Já ficou esticadinho na conta certa. Agora, eu vou diminuir mais esse EVA. Principalmente essa lateral aqui, ó. Eu vou ter que diminuir. Essa área que expande aqui. Eu vou diminuir. Eu vou deixar só essa parte acolchoada de baixo. E não vou deixar também muito. Vou reduzir um pouco aqui. Vou meio que tirar aqui assim, ó. Pela metade, tá? Diminuir um pouco dessa espessura aqui. Que a gente vai colocar agora no seu lado. Só site 41. Baseado no tamanho da chuteira agora, tá? Chuteira agora. Essa numeração já não vai valer mais. Essa 43 já não vale mais. Porque quando alguém pegar essa chuteira aqui, ela vê 43 que for calçado. Vai ser uma decepção terrível. Porque ela agora é 41. Beleza? Então, eu tô aqui com o solado 41. Vou mostrar pra vocês. Aqui tá ele. Nosso solado recopa 41. Vai ser ele que vai ser encaixado aqui. O acabamento dele, como vocês já sabem, é perfeito. O acabamento é muito bom. Ó. O encaixe dele fica assim. E essa borda branca fica aqui aparecendo. Por isso que a gente vai tirar essa parte branca, tá? Que é pra ele se encaixar certinho. Ele se encaixar perfeitamente. Sem mostrar nenhuma parte branca aqui na lateral. É o que vamos fazer agora. Fazer essa redução aqui desse EVA. Principalmente nas laterais. Aqui, como vocês já viram, eu lixei a conta certa. Olha aí. Certinho. Só deixei aqui aproximadamente 4 a 5 centímetros. Ou melhor, 5 milímetros, né? De EVA. E agora nós vamos fazer... Já apliquei cola PVC, assim como no solado. E agora vamos fazer a colagem, tá? Vou aquecer aqui. Pra gente poder fazer essa colagem. Eu estou aquecendo porque aqui é cola PVC, tá? Então, se nós aplicamos cola PVC, é claro. Vamos usar aqui um soprador térmico. Pra dar uma aquecida aqui nessa cola. Pra fazer uma reativação, tá? Pronto. A futeira está aquecida. Agora eu vou tirar esse preguinho aqui, ó. Que a gente botou pra fixar a palmilha. Certo? Tirar o preguinho. E vamos fazer a colagem. A colagem tem que ser aqui bem na marquinha, onde nós riscamos. Que é pra seguir o molde certinho aqui do... Do solado. Vamos lá. Vamos lá. Fazendo a pressão aqui. Que é pra cola segurar direitinho. E eu acredito que minha chuteira já está bem... Bem coladinha aqui, ó. Bem modelada na forma 41. Olha só. Olha a parte macia aqui, ó. Bem macia. Eu amo isso aqui, ó. Esse amortecimento aqui, ó. Até aqui assim ainda tem amortecimento. Na verdade até aqui assim. Então, vou fazer uma prensagem aqui. Pra deixar ela bem prensada. E agora vamos trabalhar com uma costura nessa chuteira. Mas você já consegue ver como ela ficou. Percebeu? Olha só. Vou fazer uma costura aqui pra vocês verem. Pelo menos de um pé aqui, tá? Pra vocês observarem. Pronto, pessoal. Tá aqui a chuteira finalizada. Olha só. Olha essa costura. Uma costura quase que imperceptível. Olha só. Bem preso. Os pontos bem compassados. Um amortecimento de primeira. Nota mil ou um milhão. Olha aí. Solado, recopa. Chuteira. É Puma King. Ó. Que legal. Que chuteira. Botei até um cadastro aqui, ó. Esse cadastro tá do cliente, não. Esse cadastro aqui que a gente colocou só pra... Só pra dar esse design charmoso aqui na chuteira. Olha só que legal. Vou até tirar daqui da... É porque ele mandou sem palmilha, tá? Ele mandou sem palmilha. Mas eu vou tirar aqui pra vocês verem. Olha só que chuteira top que ficou. Ó. Tirei aqui. Olha aí que linda. Ó que lindona. Ficou leve. Olha só. Olha que legal. Solado flexível. Com amortecimento. Olha aí. Até o cadastro combinou. Misericórdia. Olha aí. Olha que legal. Ótima chuteira. Flexibilidade boa. O amortecimento tá ótimo. Toda coladinha. Toda costurada. E o melhor de tudo. Com ajuste perfeito. De 43 para 41. Tá bom? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E compartilha esse vídeo. Aí com seus amigos. Nos seus grupos de futebol. E aí vai. No seu Facebook. No seu Instagram. Tá bom? Mostra aí pro pessoal esse trabalho. E não se inscreva. Não se esqueça de se inscrever no canal. E deixar o seu comentário aqui. Tá bom? Comente aí embaixo. O que você achou desse trabalho. Comente aí. Tá bom? E até nosso próximo vídeo. Tchau pessoal.